Às vezes acontece e fazes asneira Estás distraído ou na brincadeira Conta a um amigo, ele vai ajudar E vai entender sem se zangar Às vezes a verdade é difícil de dizer Mas entre amigos não há nada a temer Ouve bem o que diz esta canção Mentir nunca é a solução Já percebi que errar é normal Quando faço asneira não faço por mal O melhor é contar e não esconder A mentir nada vou resolver Não, não mintas mesmo que tenhas vontade Quando fizeres asneira diz sempre a verdade Ouve bem o que diz esta canção Mentir nunca é a solução Mentir nunca é a solução Eu prometo que da próxima vez que partir alguma coisa Eu digo a verdade Ups Zip, zip Zip, zip Zip, zip Zip, zip Zip